eu vou dizer para o vô da júlia que ela arrancou um pé de banana eu não encontrei esse pontinho aqui não assim eu não mais de secretos olha só vamos subir embora se não fica tarde oh meu Deus olha só 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 só que ta catch your mind e você para ter vou curtir o pé de a banana só ficando bem assim Tchau, tchau. 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 Tchau.